Casa é a definição de onde o nosso love mora Eu sei que tu sentas mais frio lá fora O teu casaco é o meu abraço então bora Já evoluímos da palavra adora Contigo é tudo tão crazy Been feeling like Superman lately Tipo Clark, machine glasses pra te ver agora Nosso love é tipo 80, já não tá na moda Ai, 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 ai Nosso love, já não tá na moda 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 Baby, para, o meu tempo é curto quando eu tô contigo Já mandaste por mensagem, não é pra ser a mim Em ti eu vejo dó, já mas gabar só mesmo o teu estilo Ai, 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 ai Ela mete o vestido e maquilha bem Gira, pra mim a casa há mais de 100 conduz Mira, que já não consegue dizer que não é assim Nem cai na tentação mais uma vez no meu colchão Se ela vem, o sol já brilha A lua dança, mas não tá sozinha Gira em torno da minha vida Nosso love Ai, 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 ai Nosso love, já não tá na moda 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 Tão bom quando tu estás Quero te abraçar mais Saudades são imortais É o feeling da quando vás Tão bom quando tu estás Quero te abraçar mais Saudades são imortais É o feeling da quando vás Oi, o nosso love, o nosso love Já não tá na moda O nosso love, já não tá na moda O nosso love já não vai de agora O nosso love já não tá na moda E aí, Drew, p-p-p on deck